Pessoal, lembra daquele caso, daquela denúncia de uma suposta abordagem violenta feita por policiais militares na região central de Rio Preto? Que um casal de moradores de rua foi aí supostamente atacado. A mulher, inclusive, teve queimaduras ali, foi atacada com um princípio de incêndio no local onde eles estavam. Pois bem, esse casal prestou o depoimento no primeiro distrito policial da cidade, uma semana depois do caso. A Joyce Cremonese apurou todas as informações, colheu os detalhes desse depoimento e agora ao vivo tem as informações para a gente. Joyce, um ótimo dia para você. Em que pé está a investigação? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. De acordo com o delegado, Júlio César Pesqueiro, o inquérito está caminhando, o casal foi ouvido e eles estavam lúcidos no dia do ocorrido. Também ficou comprovado, Casa Grande, que a Adriana, que está grávida de cinco meses, apresentou lesões que foram provocadas pelas chamas. Eles ainda não realizaram exame de corpo de delito e nenhum policial militar ainda foi solicitado para prestar depoimento. Mas o delegado já solicitou à polícia militar uma lista dos profissionais que estavam trabalhando no dia 8 de maio, quando tudo aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava morando embaixo de um viaduto na região central, aqui de São José do Rio Preto, quando policiais militares teriam ateado fogo nos pertences desse casal. De acordo com a polícia militar, por meio de nota, eles disseram que, assim que ficaram sabendo do fato, iniciaram, então, uma investigação e que testemunhas teriam visto a abordagem dos policiais e que seria uma versão diferente da que foi apresentada pelo casal. Eles também disseram que não encontraram testemunhas que confirmasse a versão apresentada por Iris Maicon e pela Adriana. Eles também afirmaram na nota que Iris Maicon tem passagens pela polícia e, caso fique comprovado, Casagrande, que, de fato, os policiais militares tiveram ali uma conduta que não seja ideal, que realmente cometeram esse fato, eles podem responder, inclusive, por crime de lesão corporal. É aquele caso, né, Joyce? A gente sabe que, muitas vezes, acaba tendo aquela situação que as pessoas ficam um pouco com o olhar preconceituoso por se tratar de moradores, pessoas em situação de rua. Então, independentemente da situação deles, independentemente da capivara, se tem ou não tem passagem pela polícia, são dois seres humanos que enfrentam dificuldades, que estão na rua, não porque querem, porque não tem opção. Ninguém vai viver debaixo do sol e da chuva, ninguém vai viver em condições precárias, porque quer. Se eles estão lá, é porque não tem para onde ir. E se for confirmado, realmente, esse caso, esse suposto abuso dos policiais e essa agressão que acabou aí tendo lesões, inclusive, na mulher que está grávida, tem que ser punido, independentemente se é policial militar ou quem quer que seja. A polícia militar disse, né, na semana passada, que não tinha, nada se confirmaria em relação a isso, que os policiais militares teriam, então, testemunhas de que nada aconteceu. É uma história que está meio mal contada ainda. Por isso que a gente está insistindo bastante nesse caso, Joyce, porque a gente não pode deixar passar. Se realmente os servidores ali, os policiais militares que precisam trazer a sensação de segurança, tiveram um excesso e trouxeram a sensação de insegurança para a cidade, eles devem ser punidos. A polícia militar não pode levantar o tapete e jogar lá para debaixo e depois cobrir. Tem que realmente ficar de olho. E se for comprovado que realmente não aconteceu, a gente vai voltar aqui também, Joyce, para mostrar que realmente os policiais trabalharam de maneira correta e não tiveram excesso. O que não pode acontecer é cair no esquecimento. E aqui no SBT Interior, a gente não esquece não, viu? Obrigado pela participação. Jéss Cremonese ao vivo de Rio Preto.